Aê novinha, você não me engana Acha que eu sou bobo, mas sei que tu é piranha Aê novinha, você não me engana Acha que eu sou bobo, mas sei que tu é piranha O baile da monstro, tu desce e me instiga Eu quero ver você sentar em cima da minha pica Eu quero ver você sentar em cima da minha pica Então vai, você quica na minha pica Você quica, na minha pica Você quica, na minha pica Você quica, na minha pica Esse é o DJ Paulinho tocando Moleque é zica As mina quica, na nossa pica As mina quica, na nossa pica É o Mutinhas da VG Mandando só pras menina, você quica Na minha pica, você quica Aê novinha, você não me engana Acha que eu sou bobo, mas sei que tu é piranha O baile da monstro, tu desce e me instiga Eu quero ver você sentar em cima da minha pica Eu quero ver você sentar em cima da minha pica Então vai, você quica na minha pica Você quica, na minha pica Você quica, na minha pica Você quica, na minha pica Esse é o DJ Paulinho tocando Moleque é zica As mina quica, na nossa pica As mina quica, na nossa pica É o Mutinhas da VG Mandando só pras menina, você quica Na minha pica, você quica